Está começando o Se Chama aí, Graça Loucura, edição de Libertadores, ver aqui no local. E hoje com uma presença muito especial, o Sassi está aqui com a gente. E já pensou que é um jogo de Libertadores de todos os ângulos do estádio? É isso que a gente fez hoje com o Sassi. Quer ver como foi? Vem com a gente! E depois de tudo que a gente passou, desde 2016, até 2017 na Série B, aqui é inexplicável o que está acontecendo. Aqui é o nosso lugar e a gente merece muito estar aqui. Portanto, essa torcida é maravilhosa. Esse é o Chapeuzinho que já foi campeão de 11 anos. Esse é o Chapeuzinho da Série B. É um retorno muito legal, muito agradável, dá muito legal o ambiente. Chega a me dar repito. Gente, é que vem mesmo. 2018, 2017, né filho? Sempre. Meu Deus, o seu coração acelerado. Tá louco, é incrível. Ainda mais que ganhamos o primeiro jogo, né? O jogo fora de casa. É um passo enorme e eu acredito que hoje é goleado. Hoje é a segunda favorita. É de dois pra cima. Dois, três. Com boa diferença, com certeza. E eu acredito que o Inter nem leva gol em casa. Vai ser de dois a zero a três a zero. Estou enfrentando já agora, gente. Você não tem noção. Imagina lá. Estou morrendo. Marcelo, Marcelo, vamos atropelar eles todos sozinhos. E aí 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 Amém. Amém.